Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é ao contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz Se ela dança no sétimo céu Se ela acredita que é outro país Se ela só decora o seu papel E se eu pudesse entrar Na sua vida Olha Será que é de louça? Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário? A casa da atriz Se ela mora num arranha-céu E se as paredes são feitas de giz E se ela chorar num quarto de hotel E se eu pudesse entrar Na sua vida Sim, me leva para sempre Beatriz Ensina a não andar com os pés no chão Para sempre Para sempre É sempre Por um tris Ah, diz Quantos desastres Quantos desastres tem na minha mão Diz Se é perigoso a gente ser feliz Olha Será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina? A vida da atriz Se ela é um dia Despencar do céu E se os pacantes Exigirem Viz E se o arcanjo Passar o chapéu E se eu pudesse entrar Na sua vida Na sua vida E se eu pudesse entrar E se eu pudesse entrar Obrigado.